O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da entrega do prêmio Marechal Rondon de Comunicações. A premiação homenageou personalidades, autoridades e instituições que prestaram serviços para o avanço das telecomunicações e da radiodifusão no país. O prêmio Marechal Rondon de Comunicações é dividido em quatro categorias. Telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, o EBC, foi um dos homenageados pelo trabalho desenvolvido à frente da empresa. Eu estou representando aqui o time que está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho significa comprometimento, a gente fez as Paralimpíadas, fez 7 de setembro, botou uma grade nova, ela está dando resultado, a gente está sendo relevante. E é o que eu sempre falo, a gente sendo relevante, a gente vai conquistar o mundo. Também foram premiados representantes dos Correios, do Banco do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, além de parlamentares, ministros e servidores. A escolha dos premiados é feita por uma comissão de avaliação composta por cinco servidores selecionados pelo ministro das Comunicações. A homenagem também pode ser póstuma e, nesses casos, será entregue ao cônjuge, a um familiar ou a uma pessoa designada pela família. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações falou sobre as ações do ministério e destacou o leilão do 5G. Não podemos ter no Brasil, em pleno 2021, 40 milhões de brasileiros sem saber o que é a internet. Isso só será possível com o leilão do 5G. Por isso eu disse e repito, cada dia perdido do leilão é 100 milhões de reais a menos que o Brasil deixa de ganhar, fora as entregas que nós temos e fora essas pessoas que estão isoladas do mundo real, isoladas do mundo digital, isoladas da inclusão social. Nós estaremos na vanguarda com o mundo nessa questão. 5G é progresso, é investimento, são negócios, é o nosso futuro.